Fala, juventude! E aí, meu? Tudo certinho? Só naquela tranquilidade de sempre? Queridos e queridas, é o seguinte, hoje a gente tá aqui pra falar mais uma vez sobre obras literárias e hoje a gente vai fazer aqui uma análise bem da hora a respeito de um livro também bem da hora. A gente vai falar hoje sobre literatura moçambicana, meu, olha que sensacional, com o livro Terra Sonâmbula, do autor Mia Couto, um dos autores mais importantes aí da atualidade, grande autor moçambicano, representante aí da literatura de língua portuguesa. Vamos ver então o que o Mia Couto tem pra falar pra gente nessa obra aí, nesse livro Terra Sonâmbula, que vai passear aí pelo território moçambicano e também pela história moçambicana. O que a gente tem pra falar sobre tudo isso então? Ó, pessoal, mas antes da gente começar a falar especificamente do enredo, eu tenho que apresentar alguns pontos técnicos pra você e eu tenho que falar um pouquinho também sobre Moçambique. Nesse livro, entender esse ponto aí da história de Moçambique, um ponto específico da história de Moçambique, é essencial, é imprescindível pra você entender o livro. Não dá pra falar de uma coisa sem falar da outra. Então vamos começar falando um pouco sobre esse país africano, país que tá aí ao sul do continente africano. Bom, então eu já começo falando com vocês rapidinho que Moçambique, como eu adiantei aí, é um país que fica ao sul do continente africano e Moçambique não fica de frente pro Brasil. Ou seja, não é um país banhado pelo oceano Atlântico. Fica na outra costa do continente africano. País banhado pelo oceano Índico. Moçambique fica de frente pra Madagascar, que é um outro país africano bem famoso. Madagascar é uma ilha. E Moçambique fica de frente então pra ilha de Madagascar. Ó, e vale lembrar também que Moçambique é um país irmão. Irmão aqui do nosso Brasilzão. Por quê? Meu, nós compartilhamos a mesma língua de colonização. Se o Brasil foi colonizado por Portugal, meu, Moçambique também. Assim como Angola também foi e por aí vai. Então, um país que sim tem outros dialetos locais, mas tem como língua oficial a língua portuguesa, a língua do colonizador. De 1964 a 1975, Moçambique passou então por uma guerra de independência. Pesadíssima, o negócio foi doido. Então, lá pro finalzinho de 1974, e ainda alguns resquícios no comecinho de 75, Moçambique se torna independente de Portugal então. Moçambique passa por um brevíssimo período de calmaria política. Em 1975 as coisas estão ok, em 1976 as coisas começam a se agitar de novo, e em 1977 se inicia em Moçambique uma guerra civil. Até 1992. Olha o tempão que dura. Por que essa última data de todas é importante demais pra gente entender um pouco da história de Moçambique e entender também a nossa narrativa de hoje? Tudo acontece no livro de hoje durante a guerra civil. Detalhe importante também é pensar que esse livro foi publicado em 1992. Ou seja, quando o Miyakoto de fato publica o livro, a guerra civil ainda estava muito fresca na memória dos moçambicanos, no ideário moçambicano, ainda estava ali efervescendo o negócio. Bom, e agora que o contexto foi colocado aqui, dá pra eu trazer pra vocês alguns elementos técnicos também bem importantes. Primeira coisa que eu falo é que esse livro tem 11 capítulos, mas cada capítulo tem uma estrutura meio diferentona, você tem que tomar muito cuidado e prestar muita atenção. Dentro de cada capítulo existe um caderno. Como assim? Imagina mais ou menos o seguinte. São 11 capítulos que vão contar a história de dois personagens que estão andando por uma estrada ali em Moçambique. Já vou falar quem são esses personagens. E um deles vai encontrar um caderno, vai encontrar na verdade uma espécie de diário, que é um conjunto de cadernos. E aí ele vai lendo. Então a gente vai lidar com duas histórias em uma. Terra Sonâmbula, na verdade, é o conjunto de duas narrativas. Dois grupos de personagens. O foco narrativo desse livro também é curioso. Nessa história que está na primeira camada, a dos dois personagens que estão caminhando pela estrada, essa história é narrada em terceira pessoa. E aí aquele narrador classicão, narrador em terceira pessoa, não é personagem, está vendo tudo de fora, e é um narrador onisciente. Ele conhece o que se passa na ação, na cena, mas ele também conhece o que se passa no coração dos personagens, as preocupações, os medos. E é esse narrador em terceira pessoa que vai contando a história desses dois personagens andando pela estrada. Porém, quando um desses personagens encontra lá esses diários e ele começa a ler esses diários, que a gente vai chamar a partir de agora de cadernos, esses cadernos são narrados em primeira pessoa. Então quem narra esses cadernos é o personagem que viveu aquelas histórias ali. Vai falar dele, vai falar dele mesmo, sempre em primeira pessoa e contando algumas experiências. A gente fica sabendo das experiências desse personagem dos cadernos através da leitura do outro personagem que encontrou esses diários, esses cadernos aí. E aí o livro já começa com esses dois personagens caminhando por essa estrada lá em Moçambique. Quem são esses personagens? São uma criança e um velho. É assim que o livro coloca. A criança é o Muidinga. E o velho é o Tuahir. Então estão andando aí, esses dois personagens, por essa estrada, e de repente eles encontram ali um ônibus queimado. Eles avistam um ônibus queimado. Meu, eles encontram esse ônibus queimado e eles vão morar, vão passar a morar, vão habitar esse ônibus queimado. Passa a ser o abrigo dos dois. E a cena é pesada, porque eles chegam a encontrar vários corpos ali carbonizados dentro do busão. O Muidinga até fala, tio Tuahir, eu não quero ficar aqui, eu não aguento mais conviver entre pessoas mortas. Olha o reflexo dessa guerra civil pesada. Nessa hora o Tuahir até fala, não me chama de tio que eu não gosto dessas familiaridades, eu só cuido de você, a gente não é parente. Então a gente já sabe um pouco da relação dos dois. Tuahir cuida do Muidinga, mas não são parentes. Mas o Muidinga percebe que tem um corpo ali que não tá carbonizado. Tá só caído, parece ter levado um tiro, mas não tá carbonizado. E quando o Muidinga chega ali perto, ele percebe que tem uma sacola com alguns alimentos e um diário, um caderninho ali. O Tuahir, ele se importa logo com a comida. Fala, meu, esse livro aí não tá com nada, não quero saber de leitura, quero comida, porque a gente tá precisando disso. Já o Muidinga, uma criança muito curiosa, pega o caderno e começa a ler. É aí que a gente vai ter o primeiro contato com os cadernos de Kinzu. E quem é exatamente o Kinzu? Já anota aí. Kinzu é o personagem central que vai aparecer nessa história, dentro da história. É o personagem central que escreveu esses diários, esses cadernos aí. E aí, quando o Muidinga começa a ler os cadernos do Kinzu, ele vai se encantando. meu, ele fica absolutamente vidrado na história. E a gente descobre logo de cara que o Kinzu era um jovem, agora o livro passa a ser narrado em primeira pessoa, é o Kinzu contando essa história, mas a gente sabe que é o Muidinga que tá lendo os cadernos do Kinzu. A gente descobre que o Kinzu é um carinha, um jovem que morava num vilarejo. Olha como ele começa a contar a história dele. Morava num vilarejo ali, bem simples, em Moçambique. Ele era filho de um cara chamado Taímo, que era um pescador. Esse Taímo é bem importante pra narrativa. Ele também tinha uma mãe, que aparece pouco no livro, e ele tinha um irmão chamado Júnior. O apelido dele era Junito. O nome desse irmão, inclusive, foi colocado em homenagem ao dia 25 de junho, que é o dia da independência moçambicana. Mas aí, no final das contas, o apelido dele no livro é Junito, porque o nome dele é Júnior. E é muito louco, porque o Kinzu conta que, conforme a guerra civil foi avançando, o irmão dele teve que ser escondido. E o pai dele, o Taímo, teve a ideia de esconder o Junito entre as galinhas. O Taímo, ele passa a beber demais, e aí tem um dia que ele vai pescar e não volta. O Kinzu conta que a mãe dele vai perdendo a sanidade mental. Tudo isso por conta do quê? Dos avanços da guerra civil. Então, o começo da história do Kinzu já é uma contextualização de todo o peso, de toda a pancada social e também física e também psicológica de uma guerra civil. O que uma guerra civil pode fazer com um vilarejo ou o que uma guerra civil pode fazer com uma família? Nessa treta toda, o Kinzu fica sabendo que o pai dele, o Taímo, velho pescador, morreu. Nisso, em que o Kinzu ele tá meio perdido na vida, sem saber o que fazer, a mãe não tá legal, o irmão desapareceu, parece que tá com as galinhas, mas quando ele procura o irmão lá com as galinhas, o irmão não tá mais. Meu, fica um mistério ali em relação ao Junito, o irmão dele. Nisso que o Kinzu tá meio perdido, a gente fica sabendo que o Kinzu tem um grande amigo ali que é o Surendra. Esse cara é importante, tá? O nome dele completo aí no livro é Surendra Vala e é um cara muito amigo do Kinzu. Por que o Surendra é importante? Meu, o Surendra é um indiano. Lembra lá, Moçambique, Oceano Índico, pertinho ali, né? As culturas se comunicam muito, a presença da cultura indiana em Moçambique é muito forte, isso é um dado importante pra entender o livro, tá? E você sabe que quando uma cultura é muito forte em relação a outra, isso gera também, infelizmente, muitos conflitos. O Surendra, ele é um comerciante indiano vivendo ali em Moçambique e por conta da etnia indiana, o Surendra vive uma série de preconceitos. Então a galera não curte muito o Surendra não, né? Vira e mexe, ele ouve umas do tipo, é meu, esse indiano aí chega aqui querendo contratar gente, querendo ser o chefe, querendo ter um comércio, quem esse indiano pensa que é? Inclusive, o Surendra, ele tem um ajudante lá no comércio dele que é moçambicano que é o Antoninho. E o Surendra é um cara que quando ele aparece ele é incrível, é um cara muito interessante. Ele tem alguns discursos muito bonitos, uma das falas do Surendra é muito louca porque ele diz o seguinte, que ele não gostava de pensar nele mesmo como um indiano e no Kinds, o que era amigo dele como um moçambicano. Ele gostava de pensar que todos eram índicos. Por quê? Porque compartilhavam o mesmo oceano, então não havia por que haver preconceitos. eles eram todos o mesmo povo, pessoas que compartilhavam o índico. Mas tem uma outra fala dele que essa é maravilhosa. Rola um diálogo entre os dois ali, entre o Kinds e o Surendra e nesse diálogo o Surendra fala um negócio muito bacana, é muito bonito. Eu faço questão de ler esse trechinho com você. Nesse diálogo o Surendra chega no Kinds, o moçambicano, e fala o seguinte, Não gosto de pretos, Kinds. Aí o Kinds responde, Como? Então gosta de quem? Dos brancos? Também não. Ah, já sei. Gosta de indianos, gosta da sua raça. Não. Eu gosto de homens que não têm raça. É por isso que eu gosto de você, Kinds. Meu, olha esse diálogo, olha essa fala do Surendra. Eu gosto de homens, de pessoas que não têm raça. Em outras palavras, eu gosto de pessoas que não pensam nisso, não ligam pra etnia, pra esse tipo de coisa. Meu, e é por isso que eu gosto de você, porque você nunca fica me perguntando se eu sou indiano, se eu não sou, por que daquilo, porque, meu, você só é meu amigo. Tamo junto, você é o cara. Com a gente não tem essa diferença aí. Interessante pra demonstrar o pensamento do Surendra, mas também pra elucidar, pra trazer à tona preconceitos que acontecem em Moçambique. Outro ponto importante é que num determinado dia, o comércio do Surendra é assaltado. Mas no meio do assalto, entra um cara ali com uma capa, uma roupa vermelha ali, entra um cara, todo mundo fica com medo e o assaltante foge. Esse cara meio que salva o rolê. E o Kindzeu vê isso acontecendo de longe e de repente ele chega e pergunta ali pro Surendra, meu, quem era esse cara aí? Pô, o cara chegou e todo mundo respeitou o cara. Eu quero ser esse cara aí, eu quero ser isso. Aí a galera explica pra ele ali. Esse aí é um guerreiro na parama. Os naparamas lutam contra as injustiças, inclusive lutam contra a guerra. Nisso, o Kindzeu decide, eu vou embora desse vilarejo e eu vou correr atrás desse sonho que se instalou aqui no meu coração agora. Eu vou me tornar um guerreiro na parama. Depois que o Kindzeu decide sair dali então, ele procura ali, novamente uns feiticeiros ali e um dos feiticeiros dá o seguinte conselho pra ele. Kindzeu, então vai, vai atrás do seu sonho, só que é o seguinte, o espírito, o fantasma do seu pai vai te caçar. Pra despistar o fantasma do seu pai, você vai viajar primeiro pela água e depois pela terra, nessa ordem. e não esqueça de batizar o seu barquinho com o nome do seu pai. Seu barquinho tem que se chamar Taímo, senão você vai atrair maus presságios nessa sua busca pra se tornar um na parama ou pra encontrar a tranquilidade aí. E ó, só um recado rápido, tá curtindo o vídeo? Meu, se você tá curtindo, dá um like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho também, assim você não perde nada. Tem muito conteúdo igual esse aqui pra você mandar bem nos seus estudos. E se você curte o Insta também, procura a gente no Insta, tá facinho achar. Lá no Insta é o arroba canal leio logo escrevo. Procurou a gente lá? Meu, fácil de achar, tem um monte de conteúdo da hora também pra te ajudar muito aí a estudar. E pra você que curte também o formato áudio, que curte um podcast, procura a gente também nessas plataformas de áudio aí pra curtir o leio logo escrevo através aí, né, do formato áudio através dos podcasts. Meu, faz tudo isso aí que, ó, eu garanto que vai valer muito a pena. Já deixo aqui o meu muito obrigado pela sua parceria. Tamo juntasso, né? É nóis. Nisso, o livro volta rapidinho lá pra história do Muidinga e do Tuahir. O Muidinga pergunta um pouco sobre o próprio passado, tenta saber qual é que é, onde que o Tuahir achou ele exatamente, que o Muidinga não lembra. o Tuahir desconversa, não conta muito, a gente não sabe muito bem ainda qual é a relação entre esses dois, mas de cara o Muidinga já volta a ler e aí a gente vai pro próximo caderno do Quinzo. Nisso, que o Quinzo tá viajando pela água, lembra do conselho lá do feiticeiro, né, no barquinho dele chamado Taimo, ele percebe algumas coisas estranhas, ele percebe que o remo dele de repente se transforma numas folhas, né, ele vai colocar a mão na água e aí a mão dele começa a criar escamas, né, então tudo ali começa a se transformar em peixe, aí ele tem que correr pra margem, pular na terra, quando ele pula na terra, né, num banco de areia, o banco de areia se transforma num grande monstro pra tentar sugá-lo, pra tentar sugá-lo pra dentro da terra, aí ele tem que fugir de tudo aquilo, né, e aí nisso vai aparecer o espírito do pai dele falando, ô Quinzo, e aí cara, você abandonou o vilarejo, eu vou te amaldiçoar por isso, então é uma coisa meio fantasmagórica, e aí ele não sabe muito bem porque que isso tá acontecendo, porque ele obedeceu a tradição de chamar o barco pelo, né, de batizar o barco com o nome do pai, na minha maldição sobre você, Quinzo, essa sua viagem pra se tornar um guerreiro na Parama não vai dar certo, não vai dar certo, tá, e ela não vai dar certo por conta de uma ave que eu vou mandar até você, no dia em que essa ave, que esse pássaro aparecer, você vai entender que é a confirmação da minha maldição sobre você, o nome dessa ave é a Manfana, então quando o Quinzo visse uma Manfana aparecendo, ele ia saber que era o pai dele confirmando a morte da viagem, né, a Manfana era uma ave que matava todas as viagens, então o Quinzo fica muito, muito triste, não sabe se tá sonhando ou se é real, nisso a história corta de novo lá pro Muidinga e pro Tuahir e a gente fica sabendo um pouco mais sobre esses dois, né, numa nova sequência de perguntas que o Muidinga tá fazendo ali sobre o próprio passado, o Tuahir conta pra ele que ele encontrou o Muidinga muito doente, por quê? Porque o Muidinga tinha comido uma mandioca estragada que causa uma doença chamada mantacaça, é uma espécie de neuropatia, ou seja, uma espécie de doença que afeta os nervos, né, então nesse momento a gente fica sabendo que de fato o Tuahir não é parente do Muidinga, ele só encontrou o Muidinga e passou a cuidar porque o Muidinga tava quase morto, então ele falou vou cuidar dessa criança e a gente sabe que o Muidinga então ele tem ali uma doença que afeta os nervos, essa doença mantacaça aí, ok? Mas numa, né, conversa vai, conversa vem, nesse momento de conversa aí acontece o que você já entendeu agora, o Muidinga volta a ler mais um caderno, começa a ler mais um caderno do Quinzo e aí a gente vai pra continuação daquela história muito louca do Quinzo. Bom, depois de muita navegação e de muito andar por terra também, o Quinzo chega num local litorâneo, chega numa praia, né, que é a chamada Bahia de Matemate. Quando ele chega lá em Matemate, especificamente na Bahia de Matemate, ou seja, nessa região litorânea de Matemate, ele é recebido por um cara chamado Assani. Assani era o secretário do administrador de Matemate. Nisso, o Assani conta pro Quinzo, Quinzo, legal, vou te receber aqui, seja bem-vindo, prazer em conhecê-lo, mas, ó, toma cuidado, porque o clima aqui, né, em Matemate tá meio tenso. Por quê? Porque teve um navio que encalhou, dá até pra você ver, não tá muito longe não, aí dava pra ver o navio assim, perto da praia, né, teve aquele navio que encalhou e era um navio com vários mantimentos pra ajudar no meio da guerra civil aí, tá, e aí o governo tá desconfiando, né, não sabe exatamente quem fez aquele navio navio ali naufragar ou encalhar, né, então o navio tá parado, o governo tá investigando, todo mundo é suspeito no momento, então toma cuidado, fica atento aí. Bom, só sei que nisso o Quinzo participa de uma cerimônia ali com o pessoal de Matemate, mas à noite ele volta pro barco dele pra dormir no barco, né, e aí quando ele tá lá no barco dele, ele começa a sentir uma vontade, uma curiosidade de pegar o barco e ir até lá o navio que tá encalhado, e lá no barco o Quinzo encontra a Farida, que é uma mulher belíssima e que conta pra ele que tá ali no barco já há um tempo, e ela fala, ô Quinzo, é o seguinte, eu tô aqui há muito tempo e eu sou um fantasma, me abraça pra eu poder te contar a minha história, brevíssimo corte na história do Quinzo, voltamos lá pra história do Muidinga, que num dia de caminhada pra procurar comida, eles caem numa armadilha e são presos por um velho chamado Siqueleto, então o Siqueleto prende eles e fala que vai matar os dois, o Siqueleto também tava fugindo da Guerra Civil, meu, em Guerra Civil ele fala, é guerra, vou ter que matar vocês, é guerra, só que aí o Tuahir começa a contar uma história e aí o Muidinga escreve um negócio lá com uma pedrinha, escreve um negócio numa árvore, aí o Siqueleto pergunta o que que é, o que que tá escrito aí, o Tuahir muito esperto fala, não, é uma homenagem ao seu nome, nem era, mas enfim, aí o Siqueleto se comove e acaba soltando os dois, só que o Siqueleto ele morre de um jeito muito, muito metafórico, quando ele liberta os dois ele coloca o dedo na orelha e simplesmente tira enfia o dedo no ouvido e tira quando ele tira jorra um rio de sangue e ele se desfaz então ele morre de uma maneira muito metafórica olha como o elemento fantasioso de uma história começa a invadir a outra história o Muidinga tá vivendo uma história real de muita dor e tá encontrando na literatura a sua fuga dessa realidade essa literatura que é crítica mas também é um elemento de fuga voltando pra história do Kinzo quem é a Farida a Farida esse fantasma que ele encontrou lá no barco é uma mulher que nasceu numa tribo mas ela nasceu gêmea então ela tem uma irmã gêmea por ter uma irmã gêmea o que aconteceu com a Farida ela foi expulsa ali junto com a mãe dela então a tribo teoricamente ficou com a outra criança e a mãe da Farida mais a Farida foram expulsas por quê? porque nessa tribo existia a crença de que gêmeos trazem má sorte então ela tem essa história já bem pesada de nascimento mais pra frente a Farida é adotada por um casal de portugueses que são a dona Virginia e o Romão Pinto esses portugueses cuidam dela dão uma boa educação pra ela mas o cara o Romão Pinto em algum momento ele vai abusar da Farida a Farida vai ficar grávida desse cara que prometeu cuidar dela olha que treta e aí ela acaba fugindo também a dona Virginia ela vai ficar meio doideira vai perder a sanidade mental por conta de tudo isso depois o Romão Pinto ele morre e o que vai acontecer é que a Farida então ela vai ter um filho que é o Gaspar então grava esse garoto aí garoto importante o Gaspar então em algum momento ele nasce só que aí ele é separado da Farida a gente só sabe que depois de toda essa treta a Farida então ela não sabe onde o Gaspar tá ela perdeu o Gaspar ela é doida pra reencontrar o filho dela o Gaspar e é por isso que ela se considera um fantasma porque ela deixou de viver ela perdeu o gosto pela vida ela tá morta em vida morando nesse navio encalhado e é aí que o Kinds o promete pra ela eu vou encontrar o Gaspar então eu vou achar o Gaspar e só depois disso eu vou continuar correndo atrás do sonho de ser um naparama eu vou começar a me tornar um guerreiro naparama encontrando seu filho trazendo o Gaspar de volta pra você detalhe rápido aqui é uma breve volta pra história do Tuahir do Muidinga no momento em que eles encontram um cara chamado Nhamataka que era um velho amigo do Tuahir e eles eles encontram esse cara esse Nhamataka cavando um buraco pra fazer um rio era o cara que queria fazer um rio né porque na história de vida dele ele havia sido criado por um casal que se apaixonou num rio e aí o rio era a vida dele ele queria fazer um rio e aí quando o Muidinga e o Tuahir começam a ajudá-lo a cavar esse buraco pra fazer um rio vem uma tempestade inunda tudo e só o Nhamataka é levado pelas águas e se transforma no rio ele se funde ao lugar e aí depois calmamente o Tuahir e o Muidinga voltam lá pro ônibus queimado perceba mais uma vez nessa gradação nesse aumento de intensidade mais uma vez uma história fantástica fantasiosa invadindo se mesclando a uma história que estava muito presa à realidade realidade a dura realidade de Moçambique e a ficção literária se mesclando cada vez mais nessa história isso é importante voltando lá pra história do Quinzo ele tinha agora essa promessa nas mãos e aí nisso quando o Quinzo volta pra Terra Firme lá em Matemate ele encontra o Antoninho lembra o ajudante lá do Surendra e o Antoninho conta pra ele que o Surendra agora também estava morando ali em Matemate o Surendra também tinha saído do vilarejo o Quinzo procura o Assani que havia recebido ele ali em Matemate e o Assani conta pra ele é verdade o Surendra tá aqui pô legal que vocês são amigos o Surendra é meu sócio aqui nós estamos montando um comércio juntos mas eu vou te confessar uma coisa esse Surendra não vai durar muito não porque aqui nas minhas terras aqui indiano não dura eu só preciso dele porque ele manja dirigir os negócios o cara é o cara do comércio mas depois disso eu vou deixar ele se ferrar sozinho e aí o Quinzo fica meio preocupado porque ele é amigo do Surendra e aí ele quer porque quer reencontrar o Surendra antes de partir nessa busca pelo Gaspar e por ser um guerreiro na parama fato é que no dia da inauguração do comércio dessa parceria entre o Assani e o Surendra tem uma espécie de ataque xenofóbico o Surendra é atacado por ser um indiano e aí a gente tem nesse momento o reforço dessa narrativa que conta pra gente também sobre alguns preconceitos que acontecem no espaço ali em Moçambique nessa viagem o Quinzo vai ter a ajuda de um cara chamado Quintino Massua que era um bêbado local mas que manjava do território conhecia os rolê e ele sai pra tentar ajudar o Quinzo a encontrar o Gaspar a encontrar os guerreiros na parama aí saindo dali de Matemate o Quintino Massua e o Quinzo vão andando andando e eles chegam num campo de refugiados a galera que tava se escondendo que tava fugindo da guerra civil nesse campo de refugiados eles encontram uma tia da Farida que vai revelar pra eles que a esposa do administrador que era uma mulher chamada Carolina era a irmã gêmea da Farida então olha de novo a guerra separando pessoas pessoas que às vezes morrem pessoas que às vezes continuam vivas mas são separadas mais um retorno pra história do Tuahir e do Muidinga pra gente ficar sabendo que meu eles estão caminhando lá e o Tuahir começa a passar mal Tuahir tá passando mal passando mal não tá bem ele foi picado por uns mosquitos lá e o Muidinga começa a perceber que o Tuahir ele tá nos últimos momentos aí eles percebem que do nada eles estão diante de um pântano e eles constroem um barquinho pra flutuar pelo pântano e chegar até o mar nisso o Tuahir fala pro Muidinga Muidinga eu vou morrer eu não tô bem eu tô nos meus últimos momentos me promete uma coisa você vai me colocar no mar você vai pegar alguma jangada pode ser esse nosso barquinho pode ser o outro e você vai me entregar pro mar eu quero morrer no mar mas só faça isso por favor quando a maré estiver cheia e me levar pro mar sozinha naturalmente não quero que você me empurre então olha toda essa metáfora da importância do oceano a importância do mar então a gente tá nos últimos momentos do livro e nos últimos momentos do que parecem ser os últimos momentos ali também do Tuahir já na história do Kinzo o que acontece é que é o seguinte o Kinzo tá lá diante de tantas revelações e num belo momento ele para pra encostar numa árvore pra descansar e meu do nada debaixo dessa árvore surge um monstro ali e quando o monstro ganha a forma é o fantasma do pai dele e o fantasma do pai dele fala olha pra cima quando o Kinzo olha tem lá uma ave a manfana aí o pai dele fala você não vai conseguir eu apareci pra você de novo pra acabar com a sua viagem aí o Kinzo fica ali desesperado só que aí o pai dele olha e vê que o Kinzo tá o tempo todo com o caderninho na mão aí o pai dele fala esse fantasma o que é esse caderno aí o Kinzo fala esse caderno são os meus diários eu conto tudo o que acontece no meu dia a dia eu faço isso porque só através desses escritos eu consigo escapar um pouco de tudo o que tá acontecendo ao meu redor dessa guerra dessa tentativa de ser um naparama desse monte de conflito e aí eu vou escrevendo aí o fantasma do pai dele olha e fala isso me parece ser uma boa coisa eu espero eu desejo que esse seu caderno ainda seja encontrado por alguém que possa sonhar tão alto quanto você sonhou sonhar é importante em meio a guerra cara olha essa metáfora coisa maravilhosa que coisa maravilhosa nisso a narrativa corta de novo lá pro Tuahir e pro Muidinga e eles de fato chegam lá na praia chegam no mar só que a embarcaçãozinha deles já era deu ruim e eles precisam de uma outra pra fazer lá o que o Tuahir pediu esse desejo de ser entregue ao mar numa embarcação aí o Tuahir olha de longe e fala ó Muidinga tô vendo um barquinho lá longe pega lá traz ele traz ele o Muidinga vai lá quando o Muidinga traz ele fala pro Tuahir Tuahir você não vai acreditar o nome desse barco aqui dessa pequena embarcação é Taimo que era o pai do Kindzu a história que eu tava lendo pra gente esse barquinho aqui é o barco do Kindzu do livro que eu tava lendo o Tuahir não acredita muito fala não sei se é verdade né tal você leu a história mas beleza fato é que meu nesse momento Tuahir é colocado na embarcação chamada Taimo a maré sobe e ele é entregue ao mar pra terminar de vez a história o Muidinga tá voltando de novo pro ônibus e quando ele tá voltando pro ônibus a gente tem um breve corte volta pra história do Kindzu e o Kindzu contando o seguinte que num dado momento ele tava indo em busca do Gaspar e de repente ele avistou um ônibus quando ele foi se aproximando desse ônibus ele percebeu que o ônibus tava queimado e quando ele tava chegando perto do ônibus queimado ali na estrada mais ou menos perto do ônibus ele sentiu um baque ele não entendeu direito mas ele caiu meio desfalecido e ele percebeu que esse baque era um tiro que ele tinha levado e ele ainda fica ali meio cambaleante morre não morre ele não consegue falar mas ele tá meio vivo ele tá vendo o que tá acontecendo e os últimos momentos dele ele contando nesse diário os últimos momentos dele ainda com uma força pra relatar tudo ele nesses últimos momentos ele visualiza o que? um garotinho que se aproxima do corpo dele e pega os cadernos dele pra ler e aí ele olha pra esse garotinho e pensa eu encontrei enfim eu encontrei o Gaspar e assim acaba a narrativa com a gente descobrindo que o Muidinga era o tempo todo o Gaspar filho da Farida mano pega esse final em que o fim da narrativa se liga ao começo mano muito louco esse final aí não esquece que o Miyakoto ele não é só romancista ele também é poeta ele também escreve poesia e é por isso que a linguagem desse livro é tão metafórica tudo aqui é metafórico realidade ficção crítica social análises fantasiosas meu tudo se mistura e aí jovens no final aqui a gente tem que falar que esse livro ele traz várias camadas ele fala da história de Moçambique em várias camadas a gente tem a camada da crítica social em relação a guerra civil a gente tem a camada da crítica em relação aos efeitos que a guerra civil causa tanto físicos as mortes e tal quanto psicológicos os afastamentos familiares os desaparecimentos a gente tem nesse livro também um ponto extremamente importante que é a denúncia dos preconceitos que rolam na sociedade moçambicana preconceitos étnicos por exemplo lembra lá do Surendra e a gente tem também nesse livro a importância da literatura sendo colocada aí meu sobre a mesa a literatura sendo destacada como um elemento de importância social um elemento de fuga também da realidade que às vezes é dura um elemento fantástico um elemento elaborado um elemento criativo cara esse livro ele fala também da importância de ler o quanto você ler uma narrativa fantasiosa ou não pode também te ajudar a enxergar a realidade na qual você vive por outros panoramas é extremamente importante enxergar esse livro também por esse prisma da importância da relevância da própria literatura bom jovens é isso espero demais que esse nosso papo tenha te ajudado você vai arrebentar em tudo que é prova e a gente se vê numa próxima aí beleza tamo junto valeu se cuida muito e tchau tchau